Com honras militares, familiares e amigos se despediram do tenente brigadeiro do ar Walter Werner Brauer no dia 7 de maio. O oficial general ocupou o último cargo de ministro da aeronáutica e o primeiro como comandante da Força Aérea Brasileira. É uma vida completa, dedicação em todas as áreas, tanto na parte operacional, quanto na parte de ciência e tecnologia, na parte de infra-aérea, toda essa implantação dos aeroportos. E esse legado que ele nos deixa, ele será eterno. Nós todos somos gratos a todo o trabalho que fez o brigadeiro Brauer para a Força Aérea. Eu sinto que hoje o Brasil perde um grande colega, colega de Força Aérea, mas sobretudo um grande brasileiro. Ele teve muitas realizações. Eu participei muito da criação da Embraer. Foi ele que inventou a pista onde nós decolamos pela primeira vez. A vida dele era realmente o trabalho. Por ser engenheiro, ele sempre esteve envolvido com as obras dos aeroportos, pistas e ele gostava muito disso. Obrigado. 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 Obrigado.